Oi, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai falar sobre os debates. Você sabe o que são debates? Já assistiu algum? O debate é uma maneira de contrapor ideias, ou seja, pessoas que possuem ideias diferentes sobre algum assunto se reúnem para poder discutir esse assunto, para apresentarem as suas ideias e defendê-las com argumentos. Uma das características importantes que a gente precisa prestar atenção para poder compreender o debate é o argumento. São com os argumentos que a gente consegue basear as nossas ideias e convencer as outras pessoas. É com o argumento que a gente consegue defender a nossa ideia dentro de um debate e contradizer uma outra ideia. É importante que o nosso argumento seja baseado em fatos. É apenas com os fatos que a gente consegue defender as nossas ideias dentro de um debate. Os argumentos são muito importantes dentro desse tipo de discussão, porque é apenas baseando aquilo que você fala que você consegue convencer a outra pessoa ou defender aquilo que você acredita. Bom, agora que a gente já sabe o que é um argumento, vamos prestar atenção nos diferentes tipos de debate que cercam o nosso dia-a-dia. Aqueles que a gente trava com pessoas que a gente conhece, como amigos e familiares, ou aqueles debates mais formais, que a gente assiste na televisão ou na internet, por exemplo. Bom, um debate muito comum é o debate político. Como já vimos, um debate tem a função de contrapor ideias. A gente pode ver isso claramente nos debates políticos, onde candidatos debatem suas ideias, as suas propostas, criticando as ideias e propostas de seu oponente. Uma outra característica do debate político é que o tempo é sempre medido através de turnos, ou seja, todas as pessoas que participam de um debate político têm o seu momento certo para falar e o seu momento certo para ouvir. Isso é muito importante dentro de um debate, porque garante que todos apresentem as suas ideias. Uma outra característica do debate político é que ele possui uma linguagem informal. A linguagem informal é muito comum nos debates políticos porque, geralmente, os assuntos tratados são assuntos sérios, assuntos importantes para o país ou para a cidade. Uma outra característica do debate político é que ele não precisa ser apenas com políticos na televisão. Ele pode acontecer também em uma escola, por exemplo, quando acontecem eleições para o Grêmio Estudantil. São pessoas debatendo ideias, contrapondo ideias, dentro de turnos, ou seja, cada um com seu tempo certo para falar e, geralmente, com uma linguagem informal. Bom, além do debate político, é muito comum a gente, no nosso dia-a-dia, travar debates com outras pessoas. Nós, no nosso dia-a-dia, com nossos amigos ou com nossos pais, por exemplo, estamos sempre tentando contrapor ideias, ou seja, estamos sempre tentando defender aquilo que nós acreditamos com argumentos. É importante que a gente saiba que, seja qual for o tipo de debate, todos eles precisam ter turnos, ou seja, as pessoas precisam ter o seu tempo para falar, para expor as suas ideias e, também, para ouvir. Todos precisam da sua vez de fala. Porém, diferentemente dos debates políticos, o debate do dia-a-dia possui uma linguagem informal. Isso porque estamos tratando de coisas do dia-a-dia, com pessoas que nós conhecemos. Além desses dois tipos de debate, o debate político e os debates do nosso dia-a-dia, a gente tem também os debates esportivos, por exemplo, onde pessoas discutem sobre times, sobre partidas de jogos e tentam chegar a uma conclusão a respeito de qual foi o melhor jogador, qual foi o melhor time, se a jogada foi justa ou não. Enfim, todo tipo de debate tem a mesma função, a função de contrapor ideias. Bom, algumas das características que a gente consegue perceber nesse vídeo e que nós falamos nessa aula acerca dos debates são as seguintes. Um debate precisa ser dividido em turnos, ou seja, um tempo certo para que cada um exponha a sua ideia e defenda a sua ideia. A função dos debates que nós vimos nesse vídeo é a de contrapor ideias, ou seja, pessoas se reúnem para falar sobre um assunto com ideias diferentes. Elas estão sempre questionando as ideias umas das outras e defendendo as suas ideias com argumentos. Essa é uma outra característica dos debates. Os argumentos são muito importantes porque, com eles, baseados sempre em fatos, a gente consegue contradizer a ideia da outra pessoa. Um debate é sempre baseado na oralidade, ou seja, pessoas conversam frente a frente, ao vivo, debatem defendendo suas ideias e argumentando sobre elas. Além disso, mesmo que o debate político seja mais formal, qualquer pessoa pode participar de algum debate, seja um debate do dia a dia, com amigos, familiares, ou seja um debate numa escola, por exemplo, numa assembleia do Grêmio Estudantil, onde os alunos e os professores se juntam para tomarem as melhores decisões para a escola. Bom, existe algum assunto que você gostaria de tratar na sua escola? Existe algo que você gostaria de discutir, de debater com os seus colegas? É importante que a gente tenha sempre em mente que um debate tem a intenção de contrapor ideias. Por conta disso, precisamos sempre basear as nossas ideias em argumentos verdadeiros e também prestar atenção nos turnos, ou seja, no direito que cada um que está participando do debate tem de falar e de ouvir. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo dessa aula. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!